Por exemplo, algumas frases que perpetuam, que marcam o racismo. Por exemplo, meu cabelo é ruim. Quem já ouviu isso? Dentro dos jovens, as meninas e meninos negros, quantos já ouviram isso? O seu cabelo é ruim. Ou até as meninas e os meninos negros já disseram isso. Ou as meninas que têm cabelos cacheados também dizem isso. O meu cabelo é ruim. E agora vamos entender um pouquinho o que isso quer dizer na lógica do racismo. Por que o cabelo do negro é ruim? Por que o cabelo afro é ruim? Quem que disse isso? Quem que dá legitimidade a isso? Por que não se tem outra linguagem para esse cabelo? Que os fios são mais espessos, que é característica do meu fenotipo, que ele traz a linguagem do meu pai, da minha mãe, do minha avó, do meu avô? Quem disse que é ruim? E por aí vai as questões. E isso interfere diretamente na aceitação. Por quê? Porque são fios rebeldes, o cabelo é duro, é carapim, é mafuá, é miaçava, é piaçava. Outros tantos e diversos adjetivos que depreciam o cabelo afro. E se ele tem esses adjetivos tão ruins, como é que eu vou construir algo de bonito com o conceito de belo? Para a minha característica, né? Então, assim, por vários e vários séculos houve a negação do próprio corpo. O que tem contribuído para baixa autoestima na construção da identidade? E que começa aí na idade de vocês. Desde muito jovem e cada vez mais jovens ainda. Desde a educação infantil, eu estou com uma experiência de 26 anos na educação. Então, eu formo professores para abordarem essas questões com seus alunos. E a cada ano que passa, não dizendo que anteriormente isso não acontecia, por favor, mas a percepção, as relações sociais, elas se ampliam desde muito cedo e daí as crianças passam a viver experiências excludentes que as excluem desde muito cedo. Então, desde a educação infantil, é possível você ouvir uma criança de 4, 5 anos dizendo eu não gosto do meu cabelo. É possível ouvir uma criança de 4, 5 anos dizendo assim eu não vou sentar perto de um coleguinha. E eu acabava de, há pouco, acho que essa semana, eu li uma frase do Mandela que ele fala ninguém nasce racista. Ninguém nasce selecionando eu vou gostar desse, eu vou gostar daquele. Isso é aprendido. Alguém ensina. E aí entra o que a professora está falando. Não ensina diretamente. Odeie aquele, malhe aquele, deprecie aquele. Não fala desse jeito. Ele fala assim, olha, que loirinho lindo. Olha que azul, olho azul maravilhoso. Olha, menino, mas o preto fede. Então, são na subjetividade, são no dia a dia que a gente começa a perceber. E isso começa na família. Daí se amplia para o parque da esquina, para o playground, se amplia para a escola e se amplia para as relações sociais. E aí tem impacto na sua escolha para o trabalho. Isso tem impacto na sua escolha para os lugares que você quer frequentar. Porque isso te exclui. E como é que eu vou entrar em determinado lugar se eu não alisei meu cabelo? Então, isso vai te colocando em determinadas situações que você vai tomando decisões que depreciam você. Então, está aí a importância da gente conversar sobre isso. Conversar sobre, desconstruir esses conceitos. Que o cabelo afro é bonito, que o cabelo afro tem uma estrutura diferente da do branco e que é tão bonito quanto. Pode passar, certo?